Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, tropa, começando o novo servidorzinho Blood aqui, tropa. Dessa vez eu vou começar meio diferente aqui, tropa. Primeira vez que eu nasço, é, inicio o servidor, galera, que eu entro no mapa e nasço aqui perto da Clube de Óleo, né? Já que eu nasci aqui perto, galera, já vão começar o servidor, então, juntando o nosso combustível, né, tropa? Vocês sabem, né, galera, que iniciando o servidor, a primeira coisa que você tem que fazer é assar o javanzinho ali e deixar a forja queimando o ferro. Opa, não fui o primeiro a chegar aqui não, hein, tropa? Eita, vem cá, putinós, vem, agora vai tomar só uma tramontina no meio da testa, vem. Tramontina, flim, 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 já tomou o tramontizado do alfa, vem. Bom, já tive que liberar o copo aqui, né, tropa? 60, 70, é, títulos, né, tropa? 60 cupons, eu já coloco no copo aqui, conforme eu vou pegando aqui no chão, galera, os galãs já vai automaticamente ficando no copo, eu não preciso ficar colocando. Então, se alguém me matar aqui na hora que eu estiver farmando, o que eu já farmei já fico dentro do copo, travado, né, tropa? Não tem como o cara pegar. No caso, não vai pegar nada, né, tropa? O cutelo, ele é travado, e o combustível também vai ficar travado. Peguei 24 só, eu quero pegar um pouquinho mais, galera, eu quero tentar pegar pelo menos pra fazer duas forges, tropa. Dando pra fazer duas forges, tá perfeito, galera, vai dar muito bom. Ó, vou tentar pegar mais um aqui, o platino, dá uma cutelada aqui, eu já vou, tropa. O cutelo, ele arranca 110 na cabeça. Ó, o zumbi aqui tá bem travadão, né? Já começou um jelly bug, né, tropa? Opa, mais uma cutelada já era, tropa. Já vou morrer na radiação também, vai dar na mesma. Bom, dá pra fazer duas forges já, galera, quase três. Já tá bom, ah, só queria mais um, platina. Poxa aí, vai ser, hein, Filizard, hein? Bom, ó, nasci aqui perto da bandonete, tropa. Eu vou pegar mais combustível, dá pra fazer três forges já, tropa. Tranquilamente. Apesar que aqui na bandonete, galera, tem o refinador de óleo. Só que eu não vou refinar agora não, tropa. Acabei de entrar no servidor, acabou de iniciar o servidor. Pra quem não sabe, é novo no jogo. O servidor BR inicia exatamente uma hora da tarde, tá, tropa? É, uma coisa que eu percebi, galera, servidor europeu, tropa, pra gringo, tá iniciando sempre quatro, cinco... É de três a quatro o servidor, né, tropa? Na verdade, de dois a quatro, né, servidores aí por dia de vlog, tropa. E pra nós, BR tá iniciando apenas um, né, e às vezes é dois, né, tropa? Só que é um de cada mapa, que é uma bosta, né, bem? Eu não sei o porquê, galera, que tá acontecendo isso daí, mas... Pra nós, BR tá iniciando apenas dois servidores por dia, galera. E isso quando inicia dois, né, tropa? E é um de cada mapa. Um mapa que só o hacker joga, que é aquele mapa Aurora e aquele outro lá, né, tropa? Eu não lembro o modo agora, o mapa novo, o último que saiu. E esse mapa continente, que é sempre um só, né, tropa? Ih, caramba, construí muito perto aqui, tropa. Caramba, bolas. Bom, consegui fechar aqui, galera. Tinha um Platinum correndo atrás de mim ali. Eu até tinha parado de gravar, achando que não ia acontecer nada. Aí o Platinum começou a correr atrás de mim, eu peguei e me tranquei aqui. Agora eu já vou conseguir fechar o quadradinho, só que o gabinete tá pro lado de fora, né? Vou fazer o javan aqui rapidinho, consegui achar uma caixa grande também, tropa. Ah, não dá pra colocar o gabinete agora, porque tem o gabinete pro lado de fora. Tudo bem que agora eu vou ter que quebrar. Eu acho que o Platinum tá bem ali fora esperando, tropa. É, mas o gabinete tá bem aqui. Eu quebrei ele e já trancou rapidão. Boa. Olha lá, Platinum, falei, ó. Ah, tá em cima da base esperando eu sair. Ixi. Uai, agora pronto. Não dá pra colocar o gabinete mais no canto não, tropa? Não é possível, tropa? Ih, tropa. Não é por... O que é isso, galera? O que os caras tão fazendo com esse jogo? Tão destruindo o jogo. Destruir, né, tropa? Não sei o que destruir, né? Não tem mais o que destruir nesse jogo, não. Sinceramente, nesse jogo não tem mais o que destruir, tropa. Bom, Guilherme, agora eu vou falar pra vocês, galera. Se não der pra colocar o gabinete no canto aqui... Olha, tem um local específico agora que dá pra você colocar o gabinete. Cadê o gabinete, tropa? Bom, daí eu consegui colocar no canto, né? Tá de boa. Mas é um complicado, tropa. Imagina que você tá ali raidando e não é todo lugar que dá pra você colocar o gabinete. Meio complicado, galera. E pra quem você tá raidando, você raid o gabinete, você tem que colocar o seu gabinete rapidamente. Se não, alguém tá dando contra raid ali, o cara coloca o dele. Aí já era. Você acaba dando raid à toa, né, tropa? Os caras de tranca lá dentro aí já era. Bom, farmei um pouquinho mais de rua aqui, galera. Tá de noite. Mas infelizmente não pude esperar, né, tropa? Eu tava farmando bastante já. Deixei as folhas já queimando carvão, queimando sulfur e ferro também, né, tropa? Abaixo já tá toda de ferro, jarvãzinho. Lembrando que aqui eu sempre faço jarvã, tá, galera? A minha base nunca é aqui em frente à nuclear, tá? Aqui em nuclear é muito cheio de hack, viu, tropa? Não compensa ficar aqui, ó. Já vou upar pelo gabinete pra ferro. Tem bastante steel já que eu tinha deixado queimando. E já vamos começar, então, upar pra steel, pelo menos esses quadradinhos onde tá o loot aqui do gabinete, né, tropa? Nem enchi, não chegou aí nem enchi um baú grande, né? Pra vocês terem uma noção. E tão rápido que é pra conseguir loot aqui no blood. Ó, já a bancada já avançada. Já aprendi a bombar óleo também, né, tropa? Agora falta só começar a raidar. Já tem uma base ali que eu marquei pra raidar, tropa? Só que eu tô esperando os platinos farmarem um pouquinho mais. Mas enquanto isso já vou fazendo as pólvora aqui, né? A base tá em frente à bomba shooter lá, tropa. Aí depois eu vou lá, só que a base tá de pedra ainda, de madeira, na verdade. Vou esperar eles upar pelo menos pra pedra, juntar um pouquinho de loot. Como a base é em frente à bomba shooter, tropa. Ó, o platino tá online, vai tomar o famoso online, bem. Platin, a bomba. Ei, platino, ó, já era, bem, só a bomba já... Ih, sobe aqui, seu bosta, vem. Sobe aqui, anta. Vou esperar um pouquinho só pra... Boa, ó lá, ó. Tá vendo? Isso aí é só... Corre, platina. Corre, platina, desgraçado. É a sua base, bem. Tá sendo raidado. Corre, platina. Vai, abre a porta, vai. Abre, boa. Ah, não, não, não. Mentira, tropa. Não é possível que eu fiz isso. Eu vou morrer pra ele, ó. Não é possível, gente. Oxe, tô mancando 25. Olha, 24. Ah, vou usar meu... Ó, o bug. Eu até hoje não arrumar esse bug ainda, tropa. Que que é isso, gente? É a briga de século. Agora eu tomou 25. Vou errar igual bosta. Bom, galera. Até hoje não arrumaram esse bug. Ô, poxa. Caramba, eu esqueci que ele tava cheio de cama aqui, tropa. Vou ter que quebrar essas camas. Vou usar outro rebord. Vou quebrar essas camas dele aqui, tropa. Tem a cama ali fora. Na hora que eu colocar a bomba bem no chão aqui, eu quebro todas as camas dele e já era. Acho que só a cama grande não vai quebrar, né? É ali, acho que que quebra. Vamos ver. Morreu na bomba e quebrei as camas, tropa. Olha lá, falei. Pronto, agora vai nascer lá do outro lado do mapa, né? Tá com tempo ali. Provavelmente tá com tempo na cama grande, que ele nasceu nela antes. Tava tempo de eu pegar o loot e acelerar daqui, né, tropa? Na verdade, eu acho que eu vou fazer um jaravãozinho e guardar esse loot aqui. Depois eu volto aqui, galera. Ó, ele nasceu de novo, ó. Cadê um... Dá um... Ah, me tome. Tome paulada pra tirar. Tome paulada. Vai lá, pra gente. Vai, abre a porta. Vai. Isso, vai, vai, Platina. Eu sei que você quer abrir, Platina. Eu sei. Vai lá, abre a porta. Vai. Que isso, Platina. Não vai abrir a porta não, vem. Ah, tropa. Aí o Platina zoou com o Alphi, viu? Eu não vou ir aí, Platina. Não adianta, vem. Vou ficar aqui esperando você abrir a porta. Ele foi esperto, galera, porque ele não colocou... Deixa eu tentar quebrar logo essas forjas aqui, tropa. Que daí ele vai dar prejuízo, né? Beleza. Vamos já quebrar logo essas outras duas também. Aí fica prejuízo, galera. Até que o cara farma combustível de novo. Até em vez, galera, que a pessoa até quita. Eu mesmo, tropa. Se eu tiver no comecinho do servidor, igual ele tá aqui, ó. Fiz o meu jarvãozinho. Coloquei as forjas tudo ali. E o cara chegar e quebrar minhas forjas, eu quito na hora, tropa. Só se eu tiver outras forjas. Aí não, galera. Mas se eu tiver só aquelas forjas, igual eu fiz com ele aqui. Aí eu já quito na hora, tropa. E eu tava falando de vocês de quitar, galera. E ele acabou quitando mesmo o servidor, tropa. Olha isso. Coitado o platino, galera. Vou quebrar aquela cama dele ali agora. Mas o platino-osco aparentemente quitou mesmo, galera. Tem um tempo já que eu fui lá no jarvão dele e ele não apareceu mais, tropa. Não colocou forja, não tampou a base, não fez nada. Então provavelmente já quitou, né? Essa aqui é a base, galera. Em frente é o bomb-schilter que eu falei pra vocês. Tá cheio de gente aqui nessa base, tropa. Vamos ver se a gente consegue raidar, né? Eu tive que trazer uma escada, galera, no cofre aqui. Então eu tive que usar um quadradinho do cofre pra poder trazer a escada. Vou precisar de 20 bomba-olha pra raidar isso aqui. Porque é teto... Ah, não é teto duplo não, galera. O teto duplo não tá feito ainda não, meu Deus. 10 bomba-olha eu raid isso aqui. 12, né? Porque tem um gabinete. Caraca, tropa. Não dá pra colocar bomba. Até hoje não arrumaram isso ainda. Meu Deus do céu. Ah, o cara já ficou online, ó. Voltou aqui. Ah, já upou a base do cofre. Já era também. Ah, tropa até hoje. Meu Deus do céu. Arruma essa bosta, Lestislander, pelo amor de Deus. Arruma essa carniça, bem. Fala pra eles arrumar um bug. É a mesma coisa que ele... É a mesma coisa que você vai matar eles na tropa. Ah, por dentro aqui tá tudo de pedra ainda. Dá pra raidar, galera. Eu vou lá na base rapidinho. Vou pegar essas bombas. Porém que se eles estiverem online, eles vão ficar upando tudo, galera. Não vai dar pra raidar, não. A porta tá de ferro, então pela porta não dá. Vai, Pratina. Abre a outra aqui, vai. Abre, abre, abre. Se eu tivesse colocado as três bombas aqui, eu acho que teria dado tempo, tropa, de raidar. É, daria tempo mesmo aí, ó. Ó, agora que fechou a de ferro. Só que eu vou esperar, galera. Na hora que eles voltarem aqui, eu vou tentar dar um goi de dip neles. Socorro, meu Deus. O outro apareceu aqui já. Toma, empaulada. Toma, empaulada, Pratina. Toma, empaulada. Vem, vem, Pratina. Toma, empaulada. Toma, empaulada. Opa, se vai nenhum, boa. Finalmente um dano decente, né, tropa? Poxa, onde você vai, Pratina? Vai pra fora, é? Vou meter bomba aqui, galera. Ó, ó, o Luz tá aqui, boa. Já saiu onde eu falo o gabinete agora, galera. Já sabendo exatamente o que ele vai dar. Vamos voltar na base, tropa. Vou pegar mais bomba. Ah, já tá voltando aqui, ó. Vem, Pratina. Olé! Olé! Acelera, bem. Acelera, Pratina. Acelera, acelera. Acelera muito, acelera. Ó, eu tinha quebrar da porta aqui. Eu não tinha colocado nem corteado ainda. Cortado, vai tomar o famoso. Ah, bamba! Boa! Mas não chegou a parede? Só faltava uma bomba. Como assim, meu Deus? Ô, Pratina, morreu na bomba. Sai daqui, Pratina. Pelo amor de Deus, sai. Sai, Pratina, desgraçado. Sai, Pratina! Toma, fica aí agora com essa bomba. É bom ir de presente pra você, Pratina. Olha lá, eu falei que era de presente, só. Morreu uma bomba. E aí, o pai amado. Bom, agora eu consigo raidar esse tropa. Tudo de gatinha, ó. Por que que não nasce logo na campo aqui? Pelo amor de Deus, dá pra ir jogar bem. Nasce logo na campo, irmão. Vocês estão em 6 na base, vai tomar raid online, bem. Oxi. Ele restaurou? Não, não restaurou não, tropa. Não, galera. Olha aí, 35%. 33 de tempo, tropa, da cama. Meu amigo, que é um canabravo. Já restaurado a base. Eu vou continuar laçando bomba aqui, galera. Vem, Pratina. Vem, ó, a bomba. Ah, galera, é porque eu não vi, tropa, que a bomba... Ah, boa. Ela foi esperta, né? Eu não vi que eles tinham... Que tinha outra bomba pra explodir ainda não, galera. Pra mim, ela tinha explodido tudo. Daí, tava com inter-hidear eles online aqui tranquilamente. Agora eles vão upar tudo, né? Vou terminar de gastar essas bombas aqui. Vou levar pra baixo também. É servidor Bloch, galera. É muito fácil conseguir luz. Vou falar pra você, galera. Servidor Bloch é 3x. É igual o servidor mod que a gente abre pra vocês lá, né? Pra vocês jogarem. 3x, galera. É a mesma coisa que um servidor de 15x. É muito fácil conseguir luz, tropa. É muito fácil mesmo. Vem, Pratina. Vou colocar mais um pouquinho de bomba pra você aqui, ó. É muito fácil, galera. É questão de meia hora aí. Pra vocês terem uma noção, né, tropa. Que é dia. Abamba! Eu trouxe um vídeo pra vocês falando aí a respeito do farm, né, galera? No servidor padrão. Que rapidamente você enche um baú de sulfur. Dá 72k de sulfur, né, tropa. E no servidor Bloch. Abamba! No servidor do Bloch, galera, você consegue isso com o mesmo tempo. Porém, você consegue 3 baú, galera. Então, imagina 3 baú de sulfur, tropa. Isso é em questão de uma hora, tropa. Você consegue farmar. Porque no Bloch é muito rápido. No sulfur, então, galera, é muito mais rápido que é 5x. É 5x. Tô olhando aqui, galera. Se eles falarem qualquer coisa, eu vou voltar lá, tropa. Eu tenho bastante loot aqui ainda. Já que tá no comecinho do servidor, mas eu vou marcar aquela base lá, galera. Se eles falarem qualquer coisa... Ah, falaram, tropa. Falou. Tinha mais bombas? Não sei se eu tenho mais bombas, não. Eu acho que não, mas se esse for o problema, eu já vou resolver agora. Olha lá, tropa. 15 bombas. Vamos fazer 30, galera. Quando eu voltar, conseguir fazer 30 bombas óleas. Olha lá. Ousado, né, tropa. O gringo ainda me manda mensagem no privado, tropa. Enchendo o saco, né, bem. Agora eu vou voltar lá, galera. Provavelmente eles vão upar a base pra ferro. Mas eu vou voltar lá, tropa. Eu vou fazer umas 30 bombas óleas e vou voltar lá ainda. Bom, vou dar uma olhadinha aqui, galera. Ver como é que tá essa base deles. Mas eu vou... Vou colocar umas bombinhas aqui, tropa. É, tá de pedra ainda, galera. Eu só aumentava lá pra parte de cima, ó. É, tá do mesmo jeito ainda. Bom, vou voltar lá na barra, galera. Pegar 30 bombas óleas. Eu tinha... Nasci aqui na bomba e chuta rapidinho. Peguei uma... Consegui pegar uma SMG ainda. Bom, tropa. Estou aqui com as 30 bombas óleas, galera. Só que eu acabei encontrando uma outra base, tropa. Ali na... Perto da bandoneja... Da outra bandoneja de cima, galera. Perto do gelo lá. Eu vou aproveitar e vou lá correndo. Ver se eu consigo raidar aquela base, tropa. Aí, ela fica mais ou menos aqui, assim, ó. Vamos lá. Vamos tentar raidar essa base aqui, galera. Se a gente conseguir, vamos conseguir um pouquinho de luxo, pelo menos, né? Ih, bugou. Ah, de novo, galera. Toda hora estou tomando desconecte, galera. Toda hora. E não é internet, tá, galera? Ali fala que é de conexão, alguma coisa assim. Mas não é questão de internet, tá? Eu já fiz o teste, tá, tropa? Isso aí é questão do... Do jogo mesmo que está desconectando. Antigamente era no iPhone, né, tropa? Ainda é no iPhone, na verdade. Só que... Pra ficar igualado, né, tropa? Agora eles começaram a desconectar também do Android, né? E com um dia não vai ter mais jogo pra... Não tem como mais você jogar em nenhum tipo de celular, né, tropa? Olha, ó. Olha essa bosta, olha. Cara, por que que eles não pegam esse bug e enfiam lá naquele lugar, né, tropa? Como é que pode, hein? Cadê a capacidade desses caras de arrumar bug, tropa? Meu Deus do céu. A base pirâmide tiraram a cantoneira ou não dá pra você colocar em cima da fundação mais? Aí você me pergunta... Mas, Alfa, qual é o sentido disso? Por que que eles fizeram isso? Por que que não dá mais pra você fazer a base pirâmide colocando a cantoneira em cima da fundação? Que é uma coisa nada a ver, não atrapalha ninguém. É simplesmente uma construção, né, tropa? Aí vocês me perguntam isso. Como que eu vou responder, né, tropa? É merda na cabeça. Só pode, bem. Não tem outro motivo, tropa. É bosta na cabeça, bem. Os caras simplesmente não tem qualquer noção do jogo, tropa. Eu acho que os caras que é dono desse jogo aqui, eles não fazem nem ideia do que fizeram. Eu acho que eles nem sabem que eles têm um jogo, tropa. O dono desse jogo não sabe que tem um jogo. Eles simplesmente deram o dinheiro e falaram, não, vai lá e faz alguma coisa com esse dinheiro aí. Aí a pessoa foi lá e fez o Lash, né? Ah, bamba! Aí a pessoa foi lá e fez o Lash... Ih, pegou o cabelete de fora. A pessoa simplesmente foi lá e fez o Lash, só que nem falou pra eles o que era o Lash. Só falou assim, não, fez um negócio aí chamado Lewis. Pronto, só isso. Porque não tem lógica, galera. Não tem como você falar que esse jogo tem dono, tropa. Não tem como. Falar assim, ah, esse jogo tem dono. Não, você tá mentindo. Não tem lógica, tropa. Não faz sentido algum esse jogo tem dono e ficar desse jeito. Não tem lógica, tropa. É demais. Ó, porcaria. Também não tem nada de loot aqui, não. Ah, tomei prejuízo. Deve ter deixado esse loot pra gastar lá na base dos platinos. Ah, tem nada. Ah, um capacete de ferro só. Não vou nem levar esse também, não. Já tem capacete de ferro. E aí, já chegou o dono da base aqui também, ó. Acelera bem, acelera. Bom, agora eu fiquei preso. É platino! É, pode me matar daqui. Esse loot aqui eu não quero, não. É ruim que tem que andar de a pé até lá do outro lado do mapa daí, tropa. Minha base fica em frente à coisa. O mais importante que eu já peguei, que é o steel. Vamos, galera. Voltei aqui na base dos platinos, né? Pelo jeito já arrumaram a base tudo, né, tropa. Obviamente vai estar tudo upada. Mas estou com 30 bombas, olha como eu tinha prometido, né, galera. E agora eu voltei aqui. Vamos gastar na base desses. Já começaram a me atirar ali os platinos desgramados? Platino! Começar a raidar aqui mesmo, né, tropa? Só para gastar a bomba mesmo, a raidar não vai ter como mais. Até tem, né? Mas aí eu vou gastar muito. Abando! Ainda dá... Olha, os rufos ficam virados. Ih, platino! Aqui, galera, ó. Rufo virado aqui, ó. Ó, só se colocar a bomba bem pertinho aqui, ó. Oxe, mano, não tem cadeado. Nem precisa raidar ali. Nossa, galera. Se tiver de pedra, sei que ainda não tá... Meu amigo, eu tô na brava. Abando! Ah, tá de ferro. Boa! Ainda dá pra raidar ainda, tropa. É só juntar 100 bomba óleo. Rapidinho, 6k de fogo. Dá pra fazer 100 bomba óleo. Como ele tá upado por pedra ainda e festas, coisas, compensa mais você gastar 80 bomba óleo. Se você gasta 40 em cada fundação, provavelmente a fundação de dentro com certeza vai estar de pedra também. É isso aí, galera. Eu vou terminar de quebrar essa cama aqui agora. Eu queria que ele estivesse online, tropa. Aí dá pra gastar um pouquinho de... Ah, tá online. Tá online. Boa. Oi, platino! Não, mas eu acho que não é dono da base não, galera. Nossa, tomou só uma na testa, coitado. Meu Deus, você usou o reviver, portino. Você vai fazer o que com uma cross? Platino! Vai, aponta cá de novo. Vai, some. Ah, achei que ele ia aparecer. Olha o dono da base aqui, ó. Não é o dono. É, mas eu uso o reviver à toa, hein, tropa. Bom, galera. Eu vou começar a aumentar o meu jarvãozinho aqui, tropa. Começou a gente a rudear meu jarvão. Eu vou começar a aumentar esse aqui, apesar que tá de estilo, né, tropa. Só que... Ué? Ih, será que a skin bugou de novo, galera? Não, se fosse a skin não dá pra colocar de nenhum jeito, tropa. Será que é por causa disso que o platino, a base daquele cara tá assim, tropa? Não dá pra fazer base assim? Tá me zoando, né, porque eu acho que é skin, sim. Tem lógica. Não, galera, é skin. Vou tentar de novo. Não tem... Não, não acredito, tropa. Não consigo acreditar. Eles não fizeram isso, não, tropa. Esse pode ser burro, mas não nesse tanto. É impossível. Ninguém pode ser burro tanto assim, não, galera. É impossível. Vou fazer um teste aqui, tropa. Eu acho que é por causa da skin. Não, galera. Eu não consigo acreditar, galera. Ninguém pode ser tão tosco assim, galera, de fazer isso com o jogo. Não pode, tropa. É impossível. Galera, e é isso mesmo, tropa. Agora não tem como é você colocar a roof na parede, galera. Não é possível, gente. É sério isso, tropa. Aí, ó. Virar não tem como. Mas só que virar, galera. Não adianta você colocar, ó. Vamos supor aqui, tropa. Se você gasta quatro bombólios pra raidar aqui e mais quatro aqui, ó. Só que com apenas quatro bombólios, você raid as duas paredes ao mesmo tempo. Vou colocar aqui pra vocês verem, tropa. É quatro bombólios, tá, galera? Eu coloquei só três, ó. Vocês podem ver. Deu dano nas duas paredes ao mesmo tempo, ó. Então, se você colocar esse roof, é à toa. Se não dá pra você colocar virado, então você vai colocar esse roof aí à toa. Você não precisa colocar. Ou seja, a única base que dá pra construir no last hoje é base boot. É melhor você raidar uma base boot que tem dessas no jogo aí e ficar com ela. É muito melhor, tropa. Ah, tô fora desse jogo, galera. Sinceramente, não dá, tropa. Não dá mesmo. Não consigo jogar um jogo desse jeito, tropa. Não dá. Depois eu vejo se eu inicio outro servidor, alguma coisa assim, galera. Mas esse servidor aqui pra mim já deu. Não dá, tropa. Eu não tenho mais paciência pra jogar esse jogo, não, galera. Olha, eu tô... Tava bastante sufuro aqui, viu, tropa. Bastante loot de raid. Quem pegar esse loot aqui tá de boa demais. Mas eu vejo se eu começo outro servidor, galera. Esse aqui pra mim não dá, não. Não, tropa. Não é possível. Será que algum bug de atualização ou eles realmente querem que fique assim o jogo, tropa? Não dá mais pra colocar a roof na parede? Não é possível, galera. É bomba que não dá pra colocar no meio das paredes, dos tetos. É roof que não dá pra colocar. É base que não dá pra construir. Enfim, é last day boss. Nossa, eu tenho... Nossa...